Olá, galerinha do YouTube! Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Galerinha, hoje eu tô aqui com o tripézinho. Gente, eu não tava gravando antes com o tripézinho, tava gravando com a mão porque eu não tava achando, entendeu? Mas agora eu achei, tá ali, já pendurado ali pra ficar, pra conseguir ver. E o meu gato tá ali olhando pra lá. Ah, gente, não liga pra ele, tá? Não liga. Ah, de como eu sugiro deixar o seu like, se inscreve no canal, compartilha pra geral. E vou mostrar pra vocês esse macaquinho. É uma macaquinha, tá? O nome dela é... O nome dela é Mia, tá, gente? E ela é... Na verdade, eu botei o nome dela de Mia. E ela é toda brilhante. Ela é série, tipo, glitter, alguma coisa assim. Enfim, era a única da loja e eu comprei ela. Olha que lindos lindas. E, gente... É... O que que eu tava falando? Ah, tá. Gente, eu vou ensinar vocês a mexer nesse macaquinho. Nessa macaquinha. Eu não sei muito bem mexer... Não sei mexer muito bem, né, como eu tinha dito. Mas, né... Vamos ensinar o básico, né? Gente, eu vou ligar ela aqui atrás, ó. Que ela... Ela ligava aqui, ó. Você liga aqui. Ó, tá vendo? Essa é a macaquinha. Você bota ela no dedo... Você bota... Eu vou desligar ela só pra falar, gente. Você bota ela no dedo, no caderno... Em livros... Olha, gente... Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Deixa eu tentar, né? Porque eu não sei... Se vai dar aqui. Acho que dá sim. Ó, gente... Como ela fica? Ela fica, tipo... Aqui, ó... Paradinha. E você vai lendo o seu livrinho, né? E também dá pra prender na folha, tipo... Na folha aqui e na linha preservada aqui, ó. Meu gato brincando! Tá bom, gente? Ó, gente, vocês preferem assim? Com essa luz? Ou vocês preferem... Peraí. Sem a luz? Com a luz? É a luz. Acho que com a luz é melhor, né, gente? Aí, pronto. Vamos começar a mexer no macaquinho. Vou ligar ela. Ó. Uma coisa... Quando você vira ela de cabeça pra baixo... Ela não gosta muito, tá vendo, gente? E daí, gente... Gente... Ela não gosta de ficar de cabeça pra baixo. Não gosta, não gosta. E assim... Se você... Quando você aperta a cabecinha dela... Ela parece uma surpresa bombástica. Olha, gente, ó. Fica ouvindo, ó. Ela solta um pão e ainda começa... A rir, gente, olha. É assim, ó, gente. Pra você fazer esse barulho, né? Você só bota a mão na cabeça dela. Não precisa apertar. É só fazer assim. Só botar a mão. E ela ainda ri. E pra você fazer ela arrotar... Deixa eu botar a mão pra baixo aqui. E pra você fazer ela arrotar... A gente não liga pra aquilo. Pra você fazer ela arrotar... Você vira ela de cabeça pra baixo... E bota a mão aqui. Viu? Ela arrota. E você... Quando você passa... Assim a mão no cabelinho dela... Ela fica tipo... Vai ficar uma sombra, gente. Deixa eu botar a mão pra cima. Tem que ficar assim. Ela fica tipo... Ela fica fazendo os barulhinhos, ó. Opa, gente. Ó. Daí, gente. Você vai lançar ela e tal. Ah, gente. Vou deixar ela fazer ela dormir, tá? Pra você desligar ela, né? Você precisa de fazer uma coisa. Quando você assopra... Assim, o rostinho dela... Ela faz... Ela manda beijinho. Só que, gente. Eu não consigo fazer isso. Vamos ver se agora ela colabora, né? Ó, gente. Viu? Agora ela colaborou. Manda beijo. É muito bonitinha. Manda outro beijo. Manda mais beijo. Não quer? Manda beijo. Não quer mandar beijo, gente. Ela não quer. Ela falou... Uhum. Vou ensinar mais outra coisa pra vocês. Pra você fazer ela dormir, você tem que deixar ela parada em um lugar. Tipo, ela sem se mover. Então, eu vou mostrar pra vocês. Vamos mudar pra outra posição. E se... Mas se você quiser ela... Você quiser ela... Não. Você quiser ela. Você quiser não deixar ela de cabeça pra baixo. Você deixa, tipo, ela em pé. Tipo, ela... Você deixa ela em pé. E daí, um minuto. E daí, ela vai assobiar falando... No caso, ela vai fazer um som falando que tá entediada. E daí, você não mexe nela. Tá naqueles um minuto. Depois, você deixa mais um minuto. E ela fica, tipo... E daí, ela fala que tá cansada. E depois, você deixa mais um minuto que ela dorme. Tá bom, gente? Mas se você quiser virar ela de cabeça pra baixo. Pra ela dormir. Você também consegue, tá? Só foi pra dar essa explicação. Foi esse mini videozinho. E vamos mandar beijo, ó. Vamos ver se ela colabora de novo. Não quer. Gente, ela não quer. Ela não colabora, gente. Eu não consigo fazer isso, ó. Então, ela não quer. Manda beijo. Manda beijo. Tchau, gente. Tchau, gente.